A gente vai ter que demolir sua casa. E você hoje vai ter a casa sendo reformada pelo projeto Meu Barraco Minha Vida, com Gessa Buquerque. Vidas transformadas. Sonhos realizados. Hoje está começando mais um Meu Barraco Minha Vida, com Gerson Albuquerque. Hoje estamos aqui em Garazô, terra abençoada, minha terrinha. Estamos aqui para uma missão muito especial. Hoje vamos conhecer a Larissa, mulher batalhadora, mulher guerreira. Ela está grávida e ela tem três filhos. Vamos lá fazer uma surpresa para ela. Vou mandar meus cúmplices lá, dizendo que é da prefeitura e vai demolir a casa dela. Vamos embora para a pegadinha. Vamos ver como é que vai ser. Música É, rapaz. Chegamos aqui agora na casa. Estamos se preparando para fazer a pegadinha. Mas antes, deixa eu falar com essa equipe maravilhosa. Quanta gente bonita. Todo mundo com sono. E aí, dormindo bem? Todo mundo tímido ainda. Bom, deixa eu explicar uma coisa a vocês. Cada um que está aqui foi escolhido a dedo. O Meu Barraco Minha Vida é um projeto social, onde a gente não só constrói casa, a gente está construindo sonhos. Então eu queria que cada um aqui trabalhasse com todo o amor no coração, porque vocês fazem parte dessa transformação. Bom, antes da gente seguir aí para fazer a pegadinha, antes da gente seguir o nosso dia, primeiro eu vou fazer uma oração aqui, tá? Porque primeiramente, sem Deus, esse projeto eu não teria saído. Eu vou puxar o Pai Nelson aqui, já já eu puxo uma oração para a gente começar o dia bem, que dê tudo certo, tanto na vida da gente, tanto na vida dessa família. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não comer hoje não. Perdoados as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, não deixe isso que a gente tenha intenção, mas livrais do mal. Amém. Deus, queria até agradecer pelo dia de hoje, pelo dia desses trabalhadores que vieram aqui trabalhar, trazer o pão de cada dia também para a sua família. Que Deus abençoe também essa família que a gente vai reformar essa casa, a produção, a todo o pessoal que está fazendo esse projeto acontecer. E todos os bastidores, todo o desenvolvimento, todo o planejamento, toda a estratégia. Então, quero pedir proteção ao Senhor, de todas as pessoas e que o Senhor nos guie para a gente entregar o melhor dentro do nosso coração e que dê tudo certo. Amém? Amém. 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 Vamos embora, é só me obrar com minha vida que eu já soube. Amém. Bom, gente, vai rolar agora a pegadinha com a Larissa Tavinho, que é o engenheiro junto com o Luiz. Vão se passar, né, por engenheiros e vão lá na casa dela dizer que vão derrubar a casa. Eu estou aqui e vou dar as instruções aqui por essa rádio, que Luiz está com o fonezinho lá. Eu vou estar dando as instruções. E estou aqui, ó, com essa telinha que está aqui na minha frente, que eu vou acompanhar toda a pegadinha. Eles estão ali, ó, numa rua ao lado. Vamos ver como é que vai funcionar. Vamos embora para a pegadinha, ó. A minha número tem, mas deve ser essa mesmo, pela estrutura. Não, é essa casa aí mesmo. Pode ir. Pode ir. Acabar. Chegaram. Vamos ver a reação dela. Opa, bom dia. Pode dizer que vai derrubar a casa. Bom dia, pode vir aqui, por favor? Diz que é da prefeitura e vai derrubar. Prefeitura, tudo bom? Meu nome é Astrogildo, sou da prefeitura. Como é seu nome? E é Larissa. Larissa, dona Larissa. Então, a gente vai ter que demoler sua casa, tá? Eu já de antemão vou ter que falar isso, porque eu sou bem objetivo e direto, porque eu represento a prefeitura. A gente recebeu denúncias aqui, que instalações aqui estão todas erradas, cheio de macacos. Já posso ver um daqui, ó. Um gato aqui instalado. Então, a gente só vem informar aqui para que a senhora faça as malas da senhora, porque daqui a pouco está chegando a retroescavadeira e vai ter que derrubar tudo, tá? Aí eu vou tirar minhas coisas aqui com meus três filhos. Os três filhos? Os filhos ainda estão grátis por cima. Eita. Chama os meninos para a gente ver. Olha aqui. Nossa. Olha aí, as bênçãos. Já tem uma colega da minha menina que está aqui brincando. Então, três bonecos mais um que está vindo. É isso aí. Mas, infelizmente, é o que eu disse, né? Vai ter que arrumar as malas aí, todo mundo, para se retirar. Não tem que sair daqui, não. Vai tanto... Eu vim quando eu morar aqui. Eu tinha quatro anos, estou com 29 anos. Sabe o problema? Não é nosso, entendeu? É seu, infelizmente. A gente só está cumprindo ordens. Vem cá. Porque eu não tenho nem a casa. Ela vai chorar. Por quê? Está toda errada. Está toda irregular. Está com macaco, está posicionado no lugar que não é propício para casa. A estrutura não está boa, está com fiação exposta. Começa a botar um monte de problema na casa. Não tem registro, que tem que estar o registro na frente da casoura. O macaco é bom, porque o macaco vem e sai daqui e vai para o mato, né? Está tirando onda. Está com gracinha. A senhora pensa que é alguma brincadeira, algo do tipo? Não, ninguém está brincando. Porque não tem macaco, não tem exercício, aí vai desmanchar a cara da menina. A senhora não tem vergonha na cara, não? É, tem de grande. Mas a senhora está brincando com uma coisa séria, rapaz. Oxe, como é que não tem coisa séria? Olha, é o seguinte. O que a gente faz nisso? A prefeitura deu 12 horas para ela poder se retirar da casa, que a gente vai pegar o trator para demolir. A gente só vem informar. A prefeitura derrubar, se ele chegar e me der o dinheiro, o moço, e eu alugar uma casa, eu venho em frente quando não eu vou. Se ele me pagar para mim o resto da minha vida... Aí também já é demais, né? Não, porque faz tanto tempo que eu estou aqui. Quanto tempo? Tem uns papéis? Tem um registro? A senhora já pagou o IPTU alguma vez? Passei, vi, não sei nem que danada o IPTU. Aí já está toda errada, está vendo? Agora é hora de revelar a pegadinha. Vamos ver qual vai ser a reação dela. Bora, 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 bora. Vamos mais uma vez com você. Já adianta ir arrumando as coisas, né? Porque quando o trator chegar já vai derrubando tudo, infelizmente. É, rapaz. Acreditou? Foi na historinha? Quem é a dona Larissa aqui? Sou. É você que é Larissa, é? Sou. Ah, papai, você chorou? Eu não acredito nisso, não. Você já estava chorando por quê? Tanto tempo que eu moro aqui desde os meus quatro anos. Rapaz, bichinho, desculpe, viu? Não chore não, rapaz. Aí você mora aqui há quanto tempo? Eu moro aqui há quatro anos. Eu estou com 29 anos. Quatro anos? Tem quatro meninos, é? É. E um na barriga. Então eu estou aqui para dizer que você foi escolhida a dedo e você hoje vai ter a casa sendo reformada pelo projeto Meu Barraco Minha Vida, com Gessa Buquerque. Está feliz? Um grande abraço. Pai, como é que é aqui, pai? Tu ia sair com a vassoura? Não, velho, cara. Tu ia sair com a vassoura para bater em mim, era? Porque você demoliu a casa da minha comadre, e aí eu pensei, eu estou demolindo ali, eu pensei, peraí que eu vou lá resolver o problema. Tu ia bater em mim com isso aí? Mas eu ia demolir a casa da minha fumaça. É, aqui todo mundo se defende, viu? Ai, ai, ela está com o que na mão? Deu a bexiga, tu? Tu ia fazer o que com essa faca? Nada, né? Ah, tá, para cortar laranja, né? Não tem que fazer nada mesmo. Então vamos embora conhecer a casa dela, vamos embora. Os ânimos estão mais... Deixa eu tirar o óculos daqui, eu estou na praia, é? Vamos embora, vem lá mesmo, mostra aqui. Isso aqui é a minha sala. Pequenininha. Aqui é a sala, certo? É. Esse fio aqui, esses fios são o quê? Esse aqui eu boto para lavar roupa no meu tanquinho aqui. Você estende aqui mesmo, é? Não, eu estendo aqui na frente, aí na sala puxada, e lá atrás. Entendi, aqui já tem o colchão, né? É, e é como a do meu bebezinho, que o meu quarto é pequeno, não cabe a outra cama. Entendi, acho que ele dorme aí, eu entro lá na minha cama comigo. Ah, entendi, aqui está bastante calor, né? É. Rapaz, como é que consegue dormir aqui? Eita, dorme no calor mesmo, né? Queimou hoje de madrugada. Eita, e esse colchãozinho aqui, dá para dormir, dá? Dá, não está bem, mas dá para dormir. Vamos embora ver o restante? Bora. Aqui fica o banheiro. Então aqui é o banheiro. Rapaz, e cadê o chuveiro, mula? Não tem não. Ah, vai do baú aqui mesmo. Aqui é o que agora? Aqui é outra parte do corredor, aí eu boto o varal na hora. Vamos aqui para fora para ver? Vamos agora sentar ali na sala, vamos conversar um pouquinho, vamos ver o que é que tem para esses dias. Está preparada? Estou. O coração um pouco acelerado. Rapaz, vai vir chuva aqui, viu? Bom, sentamos agora, mais calmos, né? Mais tranquilo. Aqui a gente já entrou, já está chovendo, né? E eu estou vendo que até tem umas pingueiras aqui, né? Como é que tu faz, né? Pinga, ali quando a chuva está mais forte, quando dá de vento ela entra. É? Aí você pinga tudinho, aí tem que começar a afastar. Então, eu queria entender um pouco mais de quem é a Larissa, como ela chegou aqui, como é que você se sente quando seu filho perde uma coisa, você luta atrás para poder dar, que pode abrir seu coração. É, minha vida. E é isso, eu queria te conhecer um pouco mais. Como você disse, que quando chega o momento deles pedirem alguma coisa, eu tento correr atrás e quando eu não consigo, eu fico do coração partido. Porque ainda mais você ver uma criança pedir, mãe, eu quero isso, e não conseguir. Aí quando eu consigo, eu fico alegre. Principalmente eles, vêem eles alegres que é importante para mim. Dificuldade que a gente passa, não é bom para ninguém. Quando eu consigo as coisas para ele, eu me sinto bem, me sinto ótima. Eu me sinto a meta, como conseguir aquela meta. Eu vim morar aqui, eu tinha 4 anos de idade. A casinha era aqui do lado. É uma casinha de tauba, de lona. E com o condimento dessa, a gente via ao outro lado, o povo passar no meio do caminho. E é um momento quando a gente ia, a minha mãe ia passar pano, quando estava tudo bem limpinho, parecia escorpião. Sério? Aqui é muito escorpião, aqui dá muito escorpião. Se você não tiver cuidado, eu mesmo da grávida dele, eu fui picada pelo escorpião do amarelo. Você que construiu aqui tudo sozinha, sempre com você? Foi, até para ser ajudante foi eu. Você mateu a mão na massa também? Começou quando eu estava grávida dela, e eu fui arrumar madeira. Aí quando eu estava botando a mão de força da casa, eu fui ter ela. Aí eu fui na maternidade, passei dois dias lá, voltei, me encontrei de novo de resguarde, fui terminar minha casinha. A gente agora vai fazer as malas e, sabe para onde a gente vai? Para um resort, passar um fim de semana, todo mundo se divertindo, esperando a casa ficar pronta. Fechou? Fechou. É agora. Vai, pode pegar a mala, a mala já está pronta lá. Pode fazer tudo que você tiver, você bota na mala. Eita, tchau, vai. Bora, 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 bora. Agora vai se divertir, vai moleque, vai. Deixa o like, pessoal, fala assim, deixa o like. Deixa o like, deixa o like. Deixa o like, um pedido desse, tu não vai deixar o like. A gente está gravando aqui, molhando, a gente está molhando os equipamentos, molhando tudo. Imagina essa mulher morando aqui, gente. Vamos ver a situação aqui. Deixa eu abrir essa geladeira. Olha a situação dessa geladeira. Eu tive que pegar uma luz para poder iluminar aí a geladeira, porque dentro dela não há iluminação. Olha aí os fios expostos. Olha a situação desse armário, sem fundo. Olha a situação também desse fogão, todo enferrujado. Alimentação totalmente exposta. O que a gente vai ver lá na frente, nesse vídeo, é uma transformação. Esse armário aqui não vai viver mais vazio, ele vai viver cheio. Vamos embora, todo mundo já fez a mala, não é não? Olha a mocinha, que bolsa bonita é essa? Está tudo aí? Está tudo aí? Arrumou tudo certinho? Vamos embora? Vamos embora! E agora simboladinha? Olha a simboladinha, chegou, rapaziada. Ah, a avó chegou, rapaziada. Bora! Bora, bora! Abre! E aí? 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 Vamos embora, vamos começar a destruir tudo. Simbora! Olha aí, pessoal. Ela estava falando aí do escorpião. A gente acabou de achar uma aqui, rapaz. Difícil, viu? A Larissa está indo para o resort, passar o fim de semana com a família, se divertir, esquecer os problemas, tomar banho de piscina. E eu estou bastante curioso. Vamos ver aí como é que vai ser. Sejam bem-vindas, tudo bom? Bom ver vocês aqui. Bom dia, bom dia. E aí, meninas? Sejam bem-vindas. Olha. Olha. Que cifre. Aí, quando eu engravidei dela, aí eu me interessei de fazer um barraquinho para mim, com ela e grávida dela. Ela ainda morava na casa da minha mãe. Aí ela me ajudou a comprar umas madeiras, uns pau. Aí, quando eu estava colocando a mão de força, aí eu fui para a maternidade ter ela. Porque você que fez a obra, assim? Foi eu e ela. Eu, quando ela cavava, eu me deitava no chão, começava a tirar areia por cima da barriga. Quando eu voltei da maternidade, mesmo de resguardo, a gente foi terminar a casa. Eu tracei, dava, pegava a viga. O piso de quem fez foi? O piso da casa foi... Saiu um pouquinho o troncho, mas vai assim mesmo. Sim, sim. E agora, vai ter um rebuliço aí agora, né? Mexer em tudo que você fez. É. Oxe, quando eu chegar dizendo que ia demolir minha casa, eu moro ali desde meus quatro anos de idade. Aí, teve minhas filhas. Chegar assim, chegar de um, chegar dizendo que vai demolir. Nossa equipe escondeu os cartazes com os móveis que ela vai ganhar. Ela ainda não tá sabendo. E ela vai participar dessa brincadeira, dessa dinâmica aí bem legal. Vamos contar pra ela e vamos ver como ela se saiu aí nessa brincadeira. Vocês já viram que tem algumas coisas espalhadas aí. E essa faz parte de mais uma surpresa que a gente separou. Eu vou mostrar um vídeo pra vocês sobre como é que vai funcionar aqui pra vocês entenderem. Que legal! Tô vendo aí vocês se divertirem, mas agora chegou a hora de ganhar os móveis. Espalhamos aí cartazes com geladeira, fogão, TV pra vocês acharem. Estão preparados? Você vai ter dois minutos pra poder rodar aqui tudo, pra achar aquelas imagens que tem o móvel. Vamos lá. Três minutos. Dois. Três. Um. Já. Vamos lá. Vamos embora. Vamos embora. Corre, moleque. O tempo tá passando. Pode correr. Corre, corre. Ó. E aí? Mais algum? Ui! Boa, vai. Mais algum, mais algum. Aê, para. E aí, produção, deixou muito fácil também aí, né? Na próxima aí, vamos dificultar mais um pouquinho. Tem o quente, tem o quente. Tá muito quente, tá muito quente, tá perdendo. Aê. Vamos embora, Leísa. Para não, o tempo tá correndo. Tá muito quente. E aí, produção, ajudou aí também, né? Ó, vamos embora o sexto. Será que vai achar o sexto? O tempo tá passando. Tem o na área da piscina. Tá ficando gay, tá... Aê! Nove, dois, vamos, vamos! Que tá acabando o tempo, meu Deus do céu. Tá apertado, viu? Cinco, tem mais um, corre. Mais um, foi só pá, viu? Três, dois, um... Pera aí! Olha, ela se cansei, viu? Parabéns, Larissa! Cara, vamos ver o que a gente ganhou. Olha que incrível. Vamos lá. Um rack de sala, um sofá, uma cama, geladeira, fogão, liquidificador, sanduicheira, TV. Ganhou TV! E um beijo! E um beijo pro pequeno. Como é que tá sentindo? Fiquei feliz. Feliz, né? Que legal. Foi uma diversão boa também. E o mais incrível é que vai estar tudo na sua casa, esperando você. Calma! Faltou o guarda-roupa. O tempo já extrapolou, mas vamos avisar pra ela que a gente vai dar o guarda-roupa pra ela. Tinha mais um. Faltou um. Vamos lá mostrar. Eita! Eita! Um guarda-roupa. Mas calma, Larissa. Não fica assim não. Você ganhou sim o guarda-roupa. Vai levar o guarda-roupa também. Obrigada. Você não sabe a lei do que vocês estão dando a mim e minhas filhas, meus filhos. Pessoal, enquanto eles estão lá no resort, só de boinha, relaxando, nós viemos aqui pra conferir de perto toda a obra, o que tá rolando, o que tá acontecendo aqui. Vem cá, Marcela. Vem cá, por favor. Então, minha gente, segue com a gente aqui pra mostrar lá dentro agora, conferir como é que tá ficando toda a obra. Vem, 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 vem. E você, Marcela, como responsável pelo projeto, o que é que você tem achado da obra? Quando você entrou aqui, como é a tua expectativa pra tudo isso? Quando a gente chegou aqui, eu já fiquei extraordinariamente feliz, porque já tá uma diferença muito grande da primeira vez que a gente veio, né? Essa casa aqui, ela é uma casa compacta, pequena. Então, assim, tudo vai ficar no seu jeitinho, bem aconchegante. E você vê, assim, as coisas acontecendo, sendo construídas, nascendo o que você pensou na sua mente e é incrível demais. Gente, eu tô aqui com o Luiz e ele vai contar pra gente o que é que ele tá achando dessa obra, desse desafio. E aí, Luiz, o que é que o senhor tá achando? O pai é ótimo aqui, é beneficente aí, a galera aí. A chuva atrapalhou um pouco, mas a gente, estamos terminando, né, que a obra tá mais dentro de casa, a gente já cobriu, graças a Deus, e fazendo aqui dentro agora. Estamos botando cerâmica. E as dificuldades, o senhor teve alguma dificuldade aqui nessa casa? Teve um pouco, né, que a gente teve que tirar as madeiras aí, teve que tirar as madeiras, trocar as telhas, tudinho, mas a gente já botou tudo, as madeiras novas, botei mais telhas novas, mas graças a Deus deu tudo certo aí. Gente, eu tô aqui com o seu Lula, ele é um dos responsáveis pela obra aqui. O que é que o senhor acha desse projeto de atingir pessoas tão positivamente, de ajudar as pessoas, ajudar as famílias? O que é que o senhor tá achando disso? De qualquer forma, isso é uma coisa muito boa que vocês estão fazendo, ajudar o próximo, e chegou na hora certa pra pessoa necessitada aqui. E as dificuldades da obra? O que é que tem dificultado vocês nesses dias? A madeira tava muito ruim, teve que renovar tudo de novo. Foi a única dificuldade que teve, chuva e a telha que veio quebrada, mas se resolveu. E o senhor acha que vai dar tempo da gente cumprir esse prazo? Com certeza, vai chegar no prazo certo. Segundo dia, nossa equipe já se encontra lá no resort, preparamos um piquenique pra ela e sua família. Agora vamos conhecer um pouco da história da Larissa. Quando mais nova você trabalhava em alguma coisa específica assim? Já trabalhei fichado, ligação net. Mas assim, você fazia algum outro bico, alguma... Tirar marisco aqui mesmo. Eu comecei pra maré, a gente vinha pra maré, tirava, tanto na maré como no mangue seco. Tirando marisco, ostra, cerurua. E isso era o que? Tinha que vir cedinho aí por causa do... Dependendo da hora da maré, tem maré que a gente tem que vir de madrugada. E com as meninas, vim trazer as meninas também? As duas, trazia as duas. Tem momentos que tinha gente que ficava e tinha outros que não tinha como elas ficarem. Aí eu tenho que trazer elas. Trouxe mais uma surpresa pra vocês, que são duas pessoas muito especiais. A gente entrou em contato com elas e elas escreveram as cartinhas pra falar com vocês nesse momento. A primeira cartinha foi de Gerlani, sua comadre, para Larissa. Oi, comadre. Olha só. Que Deus guie você. Que você seja feliz. Aproveite cada momento que Deus está dando a você e as suas filhas. Cada filho que a gente tem é uma bênção de Deus, certo? E cuide de tudo que Deus está lhe dando e aproveite que é gostoso tudo que Deus determina na vida da gente. Um beijo pra você e minhas princesas. Te amo. A outra cartinha que a gente tem aqui é de Dona Francisca. Minha mãe. Para Larissa. Eu amo ela. Se eu tivesse condição, eu já tinha dado a ela a casa que ela precisa. Mas como eu não tive pra dar, Deus teve pra dar. Continua dando a ela e a qualquer um que precisar. E queria dizer que eu a amo muito. Amo demais. Ela no fundo do meu coração. Um beijo e um grande abraço. Linda. Fica à vontade. Esse momento é de vocês. E depois de rolar toda essa emoção, toda essa experiência no resort, nós trouxemos elas aqui pra fazer um banho de loja, uma sessão de compras. Então, vem com a gente. Estamos em mais um dia de obra e hoje estamos aqui com os nossos pedreiros. Nós demos uma pausinha porque a Blazer fez algo especial por eles. Deram um almoço agora pra eles relaxarem, pra depois voltarem com tudo pra obra. Vejam só. Seu Luiz, o senhor nem fala. O senhor só faz comer. Me diga aí o que o senhor tá achando. Bom demais. Hoje tá especial aqui o almoço aqui pra gente. Tá ótimo. E o senhor? Me diga. Graças a Deus tá tudo bem. Primeiro Deus. E graças a Deus as turmas trabalhadoras que estão com a gente aqui. Primeiro Deus. E agradeço a todos. E me diga você. Tá bom demais. Tá uma maravilha. Tá gostosinho. Tá bom demais. E você? Tá melhor do que nunca. Hoje tá maravilhoso. E o dia e o almoço. Foi excelente. Lembrando que é a Blazer que tá proporcionando esse momento maravilhoso com esses pedreiros. Dando todo o suporte. Mesa. Tenda. É isso pessoal. Um beijo. Vou ficar por aqui porque aqui tá muito bom. E eu acho que eu vou pular uma boinha também. Hoje é um dia muito especial. Hoje vamos entregar a casa da Larissa totalmente transformada e reformada. E eu tô muito ansioso porque ela já tá voltando aí na van. E vamos ver a reação dela a ver essa casa maravilhosa que transformamos pra ela. E antes eu queria agradecer também a Blaze, tá? Porque a Blaze é a nossa patrocinadora oficial do Meu Barraco Minha Vida com Gerson Albuquerque. Sem eles essa casa não teria sido feita, tá bom? Então muito obrigado Blaze e vocês fazem parte disso. E vamos embora. Tô sabendo que a van já tá vindo aí, não é? Pessoal, a gente tá chegando agora no local. Dona Larissa, como é que tá o coração? Tá batendo mais forte? Tá, depois que fechou o oi. Depois que botou a venda ela tá mais nervosa. Ô? Viu? Aguenta o coração, viu dona Larissa? Olha aí ó, a van chegando com a Larissa. Que momento lindo, que momento especial. Olha quem tá ali na janela, olha. Vamos deixar eu abrir aqui pra eles. Oi! Ela tá aqui, ela tá vendada, viu? Deixa ela descer por último. Vamos embora. Agora a preocupação é só ver a casa, é só ver a bênção. Ela viu nada não, né? Nada, 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 nada. Viu nada. Pode deixar que eu ajudo ela aqui. Segure aqui no meu ombro, ó. Vamos embora. Vem a Larissa. Pode vir, viu? Eu vou tirar a venda aqui pra você ver, ó. Tá cheio de gente aqui na rua. Seus vizinhos. Várias pessoas que admiram você. Pra acompanhar sua alegria ao ver essa casa. Deixa eu tirar aqui, ó. Vendo, ó. Rapaz. Calma, chora. Luizete, chora não, moleque. Calma. Calma. E aí, ó. Ó seus vizinhos. Todo mundo aqui na rua, ali, observando. Chora não, senão a maquiagem vai sair, viu? O que é que você achou desses dias aí que você passou fora de casa? Se divertiu muito lá no resort? Sim. Queria dizer que é uma honra, tá? Participar desse projeto aqui com vocês. Cada detalhe que a gente botou nessa casa é uma forma de carinho que eu, Gerson, a produção, quer passar pra você. Então, eu quero que você se sinta amada com cada item que a gente botou na casa. E você vai ser muito, muito, muito feliz. E é isso. Tá chorando por quê, moleque? Nem entrou na casa? Tudo bom, casinha? A senhora passou os dias na casa, se divertiu? Graças a Deus, tá tudo bem. O que é que tá achando aí dessa movimentação aqui toda? Quando entrar na casa, acha que vai ser qual a primeira reação? A primeira reação é de alegria, né? Perfeito. Beleza, beleza. Vamos embora. Vamos entrar na casa, mas antes, vamos fazer a contagem aqui. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Essa é a casa da Larissa. Totalmente aconchegante, reformada, linda. Rapaz, nem parece a casa, né? Essa casa é sua mesmo, mas a gente tá no endereço errado. Rapaz, que linda essa casa. Queria agradecer a todos da produção que trabalharam imensamente pra fazer essa coisa linda. Rapaz, a porta ali, viu? Gostou? Rapaz, ela tá tão emocionada que ela não tá conseguindo nem falar. Você, gostou? Eu sempre gosto do que é bom, né? Gostei da senhora, viu? Vamos embora? Tá curioso pra ver a casa? Ui, ui, ui. Ok, vamos embora. Vamos embora entrar, bora. Agora é a hora de abrir. Você vai fazer as honras. Seja bem-vinda à sua nova casa. Fizemos com muito amor e carinho. Pode entrar. Com certeza esse choro é de alegria. Rapaz, tá com cheirinho de novo ainda, viu? A tinta aqui ainda tá secando, ó. E aí? Esse espaço aqui era qual? Aqui eu ficava, eu fazia os milho, brincava, lavar prato, roupa. Fazia tipo uma área de serviço. Aqui então era a área de serviço? Era. Quando você recebia alguém, ficava aqui também nesse espaço? Ficava aqui, ou então na sala. Na sala. Então aqui já temos um espaço pra receber convidados, família, conversar, jogar um dominózinho. O que é que achou? Legal. Legal? É, agora vamos conhecer a sala de estar. Primeiro vocês entrem, logo após eu vou atrás. Rapaz, que sala bonita. Meu Deus do céu, nem parece a sua casa, mulher. Caramba! Esse era aquele espaço lá que tinha um colchão, né? Era uma cama boxe, de solteiro. Ali ficava a raque, certo? No cantinho lá ficava o bebedor. Aqui ficava a protônia, uma cadeira. E aqui ficava o sofá. Rapaz, agora a gente tem um lugarzinho aconchegante, um lugarzinho pra receber as visitas. Olha só o sofá de raque, rapaz. Nem lembra minha carteira desse, viu? Vamos conhecer agora. Esse aqui, essa porta aqui era o quê? É o quarto. Esse agora não é seu quarto. Esse agora é o quarto das crianças. A gente mudou. Vamos ver como é que tá? Rapaz, que coisa linda. Belixa, ainda tá com o plástico de novo. Pros meninos dormirem. Tem um becinho aqui, ó. Pro menor. Paz, o que é que achou desse quarto? Como é que tava o estado dele? Aqui ficava o meu quarto. Certo. Ali ficava os fios pendurados. Fazer ligação do ventilador, da pomada. E aqui ficava a minha cama. Qual era a maior dificuldade aqui de conviver no seu quarto? Era o espaço. Como tem mais crianças, a gente resolveu botar um beliche, que aí já resolve esse problema de espaço. Vamos conhecer agora o próximo cômodo. Tá curiosa? Tô. Nós botamos a geladeira aqui nesse corredor. Como a cozinha não tem muito espaço... É pequena. A gente resolveu deixar aqui. Mas só que antes, você se lembra o estado dela, aquela de antes? Antes, quando eu abri, não tinha nada. Eu quero saber o que é que tem aqui. que a gente já faz o lanche hoje. Abra aí pra mim. E olha, olha. Que beleza. Rapaz, já tá toda aqui, ó. Cheio de lanche, cheio de comida. Que coisa maravilhosa. Antes da gente continuar, calma. Vamos ver aqui o banheiro. Tá bom? Como era o banheiro, me diga. Era a cortina aqui, vinha privada, vinha outra cortina e era de banho. Tinha o chuveiro ou era o cano? Não, não tinha nada. Era o cano, né? Não tinha nada. Só era banho de cuia. Ah, entendi. Banho de cuia aqui em Recife, gente, é banho de balde. 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 Chuveiro elétrico. Olha aí, ó. Tem uma banho de quente, gelado. Caramba, vaso novo, pia nova, chuveiro elétrico. Saímos aqui do banheiro e aqui vamos ver a cozinha, ó. Olha que coisa maravilhosa. A gente botou uma pia aqui junto com esse imóvel aqui, ó, que dá pra guardar as coisas embaixo. Outicílios. E olha uma coisa. Abra aqui pra mim e tem uma surpresa aqui pra você. Ai, meu Deus do céu. Que coisa maravilhosa. Era um armário de parede, né? Que antes ali tava despedaçado, né? Era de lata, mãe. Você foi uma engenhosidade, né? Foi. Rapaz, e agora tá cheio pra você e sua família. A gente comprou várias cestas básicas, a gente comprou alimentos. E vamos embora. Agora é armário cheio, viu? Aqui uma piazinha de inoxi junto aqui com um fogão. Olha, ó, pra fazer um pãozinho, um liquidificadorzinho pra fazer uma vitaminazinha. Agora você tem o seu espaço pra cozinhar. Como era cozinhar aqui, como era fazer as comidas, aquele espaço apertadinho com os fios em cima. Era ruim, irmão. Era ruim? É, tem vezes que eu tinha até medo de as meninas ficarem aqui perto. Podiam até o fio cair, ela levar um choque. E agora o seu quarto. Essa casa aqui a gente fez com muito carinho. Aqui tem uma cômoda, um ventilador. Aqui a janela que você pode abrir pra entrar na ventilação. E o que é que achou do seu quarto? Foi, ó. Tá legal, tá ótimo demais. Tá ótimo, né? Tá. Tinha vezes que eu trocava os quartos. Chegou até a época de eu trocar a sala, fazer meu quarto. Aí meu quarto ficava a cozinha. E aqui ficavam os quartos das meninas. Aí eu tinha medo, porque antigamente aqui era muito perigoso. Aí eu fui e trocava. Tava meu quarto pra cá por causa do machulante delas. Mas agora acabou esse problema. Agora não tem mais problema não. Vamos lá na sala conversar? Bora. Bom, sentamos, né? Conhecemos a casa toda. E aí, gostou? Sim. Muito? Hum. E aí, vocês gostaram? Eu amei. Amor? Eu adorei. Eu queria só te mostrar uma coisinha aqui na TV. Tá bom? Ó. Larissa, minha filha, sua mãe lhe ama. A sua mãe, se ela pudesse, o que você precisasse, ela dava. Eu te amo no fundo do meu coração. Beijo de maminha. Mamãe, te amo. Mamãe, te amo. Larissa, minha comadre, que dê tudo de bom pra você, que Jesus ilumine você, que você tenha sabedoria nessa nova casa que Jesus já terminou pra você, através desse nosso amigo, que faz pegadinha, ajuda muitas pessoas, coração bom. Cuidado, minha nega, porque ele tá dando a você. E zele, zele, que Jesus quando manda, manda só uma vez, não manda mais não. Tá certo? Que Jesus ilumine você. Não, só o senhor tá fazendo por ela, tá suficiente. E pere as minhas meninas, né? Quem tem um via, vi, e macia, ele tem vindo outra aí também. Boa sorte, comadre. Aproveita essa chance. Então? É porque a gente tenta falar o que é mesmo, mas a gente encontra palavras certas, mas a palavra certa é agradecimento. Só isso que eu digo ao senhor, agradecimento. E você tá se transformando em uma pessoa que Deus tá mandando ajudar as pessoas, da sua forma, que você começou de baixo, começou a nada, dali você foi subindo e vendo as pessoas, vendo que você tava fazendo a bondade, fazendo o bem, e se ajuntou a você. E Jesus vai mandar muito mais na sua vida, na vida da sua família. Eu creio nisso, viu? Do jeito que eu sirvo a Deus, e tema a Deus, Deus um propósito muito grande, na vida de vocês todos, que Ele vai dar. Tá certo? Não é porque você tá ajudando ela, não. Mas quando a pessoa é boa, é boa. E quando Deus manda falar, que fala. Viu? Tem muitas coisas que Deus vai falar com você ainda. Caramba, que emocionante, hein? Você tá vendo o quanto você é amada, o quanto você é querida pela sua mãe, pelos seus familiares, pelos seus filhos, pela sua vizinhança. Tenho o que falar. Dentre tantas pessoas nesse mundo, em Recife, você foi selecionada. Então, acredito eu que quando a pessoa é escolhida, ela é escolhida não é por Gerson, é por Deus. Ele apenas me usa como um servo dele pra fazer o bem. Então, toda honra e toda glória é pra Deus, não é pra Gerson. Então, o que você tem que agradecer e tem que pedir é a Deus. Chega mais perto dEle, tenha intimidade com Ele, porque isso aqui foi Ele quem te deu. Então, Ele tem um propósito muito grande na sua vida, na vida dos seus filhos, na vida da sua mãe. Então, a palavra certa é gratidão a Deus e intimidade com Deus. Que se Ele te escolheu, dentre tantos, é porque algo de especial você tem. Então, eu queria que você deixe sua mensagem pra gente, pra gente terminar esse vídeo maravilhoso, pra quem tá te vendo aí em casa. Vai começar na hora que a moça parou aí com o carro. Certo. Que eu tava aí na frente, com a minha comadre e minha outra vizinha, a gente conversando. Ela parou, aí perguntou de quem era a sua casa, disse que era a minha. Ela perguntou se era a própria. O filho é minha, é própria. Ela foi e explicou direitinho, a filho, eu sou, acho que ela é secretário, era alguma coisa sua. Certo. Aí eu falei, então tá certo. Então, semana que vem eu vou aqui. Eu venho aqui na sua casa. Não acreditei, não. Pro pessoal entender, a gente tem um pré-requisito, uma pré-seleção de como a gente escolhe as casas. Então, a gente dá uma rodada antes, a gente vê as casas, a gente pede informação aos vizinhos, a gente pediu pra saber se realmente a casa é própria. A gente precisa fazer uma pré-seleção. Então, ela tá explicando exatamente isso. Deixa eu chegar aqui mais pertinho de vocês, deixa eu sentar aqui no meio. Eu venho também, senta aqui no colo de vovó. É um prazer ter conhecido a sua história, muito emocionante. Você é uma mulher que me lira. Você merece o que tá acontecendo com você. Muito feliz por vocês e se quiser dar uma palavra final aí pra gente. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus e, segundo, a você, que você realizou um sonho que eu ia demorar um pouco a realizar, ia batalhar bastante. Mas um dia eu ia chegar lá, mas você realizou e veio que nem uma estrela, iluminando a vida da gente. Que seu brilho nunca cabe. Antes da gente terminar esse vídeo, calma, aqui tem uma surpresa. Teve gente que me pediu algo que eu não esqueci, não. E tu gosta de brincar de quê? De patins. De patins? Traz a surpresa pra gente. Olha, o que será? Isso aqui é grande. Isso é de quem? Isso aqui é o quê? Olha só que maravilha. Antes a gente queria deixar aqui uma decoração pra vocês na parede, pra vocês sempre lembrarem dessa decoração como um símbolo que é pra vocês nunca desistirem dos seus sonhos. É bem simbólico mesmo. Se lembra aqui dessa foto que a gente tirou, que eu pedi pra fazer a pose? Ó, lá no início, você aqui, ó, nem tava acreditando, ó. Tirou a foto, mas será que vai rolar mesmo? Então aqui a gente vai deixar esse quadro simbólico aqui com muita alegria. E quero dizer a você que cada detalhe foi uma forma nossa de demonstrar nosso carinho pela sua vida e por você ser quem é essa mulher linda, guerreira, trabalhadora. Então a gente vai botar aqui, ó. O homem sonha e faz planos, mas é o Senhor que realiza a sua vontade. Amém? Amém. Esse aqui eu vou botar, ó. Por este filho eu orava e o Senhor ouviu a minha oração. E dizer pra vocês mais uma vez, nunca desistam dos seus sonhos. Não é por hype, não é por fama, não é pra parecer. Se Deus colocou um desejo no meu coração, eu vou e faço. Como eu falei, a honra não é pra mim, a honra é pra Deus. Então, essa é a minha missão. É ser um influenciador pra o bem. Influenciar pessoas a fazerem o bem. E é isso. Agradeço a você, Larissa. Agradeço a sua mãe por fazer parte da nossa história. Vocês fazem parte, tem uma extrema importância em nossa vida. Não desista, não desista, não desista. E por favor, que eu peça o fundo do meu coração. Como Deus fez isso aqui, Ele pode fazer muito mais. Amém. Amém? Esse foi o quadro do meu barraco Minha Vida com o Gerson Buquerque. Com muito carinho pra vocês. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tamo junto, beijo, tá? Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.